A presidenta Dilma Rousseff passa o fim de semana em Brasília sem compromissos oficiais. Na segunda-feira, retoma a agenda. Pela manhã estão previstos os espaços internos. À tarde, a presidenta Dilma Rousseff participa da solenidade de comemoração dos 60 anos da CAPES e da entrega do prêmio Anísio Teixeira. Criado há 30 anos, o prêmio é concedido a professores e pesquisadores que contribuíram para o desenvolvimento da ciência e da educação no Brasil. O nome do prêmio é uma homenagem a Anísio Teixeira, patrono da educação brasileira e primeiro diretor da CAPES. A solenidade está marcada para as 3 da tarde aqui no Palácio do Planalto. De Brasília, Carla Vatier. E na terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff participa do lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2011-2012.